O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, o que é a vida, o que é a vida, o que é a vida? CIDADE NO BRASIL Que show, que show, que show E as nossas queridas cantarinha Cantarinha, seu grande escola E com seu companhia Oi, quem é aqui? E o que tinha pensado na porta da mão E a vida sempre linda em cantaria Cantaria no sonho do ar, quando a bola dormou E com seu companhia Olhe o céu, olhe o céu O infinito da continuação A noite do meu, eu fiz as canjarem O sinal, o sol, a luz, a estrela Escala, certeza, calma, calma E o ar, quando a nossa vai E o meu cantar, é o sinal Deixar o escovo O sol, deixa o escovo Cantarinha, seu companhia O meu pé, eu sei que é de mim O bebê da cigana O cabelo não é meu Quando chega o bebê O meu cabrinho é doceu O bebê da cigana O cabrinho não é meu Quando chega o bebê O cabrinho não é meu Vai caminhar Com as marinas, com as mãos O cabrinho não é meu E a estrela triste Veste lá na sorte E virá pra caminhar Vai caminhar Cova pra caminhar A mãe e me a vir Veste lá na sorte E virá pra caminhar O cabrinho não é meu Saiu, o cabrinho não é meu Tudo bem O cabrinho não é meu